João, o menino punheteiro. Esse é o João. Um grande jovem, em um mundo de aventura, com bastante coisas pra se explorar. Porém João era viciado em x-vídeo. Não conseguia ficar um dia sem x-vídeo na vida. Injetava x-vídeo no sangue, era totalmente viciado. Em um dia João conseguiu fazer a arte do namorar sozinho, 50 vezes, um atrás do outro com um copo de água na mesa, virando assim uma lenda na cidade. Ai você pergunta. Todos da cidade respeitavam ele. E bom, claro que não, porém todos sabiam que ele conseguiu essa façanha. Ele postou no Facebook. E assim ele foi conhecido como João Menino Punheteiro. Um dia João foi fazer, sou a arte do namorar sozinho. Tem que falar assim, porque o Youtube só quer conteúdo filho da puta, nessa porra. Enfim. O punheteiro filho da puta, conseguiu fazer uma coisa que nem ele achava possível, a grande caimbra do saco alado. Ele sentiu bastante dor, a ponto de se cagar, enquanto estava ali vendo seu entretenimento favorito. Chamando sua mãe para lhe ajudar, viu que não tinha ninguém em casa. Caído no chão, com a grande câmbra do saco alado. E todo cagado. Ele ficou chorando ali por um tempo, até que enfim criou coragem e foi até o banheiro. Só que ele não esperava encontrar porcos ninjas no banheiro. Pera pera. Que maconha vocês fumaram pra fazer uma história assim? João totalmente cagado se viu em perigo. E quando chegou perto do porco, a tela ficou todo escuro, e entraram em um campo de batalha. Agora entendi, você precisa esta muito louco pra entender essa história. Agora tudo faz sentido, enfim. João estava ali olhando para os três porcos ninja. E ele só tinha apenas uma coisa para se proteger. O robo, que estava do lado dele. Mas ele se viu com sorte, porque a dor da câmbibra tinha passado mais. Então João começou com seu primeiro ataque. Utilizou da sua habilidade. A cola natural. Fazendo com que os porcos ninja não podem se mexer durante o turno. Logo em seguida, já mandou sua habilidade no primeiro porco. Cadê o baiano? Não vai falar não? Pega o cabo de vassoura. Bom não preciso explicar muito como funciona isso. Então o primeiro porco morreu. Os outros dois ainda estavam presos, com a cola natural. João não iria deixar barato por ter invadido a sua casa. E então atacou o segundo porco. Com apenas o robo mesmo. Ele estava sem estamina. Acertou bem na cabeça do porco. Dando um crítico e fazendo o porco desmaiar. O outro porco se soltou e ele agora foi atacar o João. Ele foi pra trás do João e iria atacar usando sua habilidade. Perdeu a virgidade. Uéu. Porém João estava todo cagado. Fazendo com que o porco se afasta-se com nojo do João. João aponta o dedo no porco e fala. Sinta o meu ódio porco de merda. Eita porra. Mandou sua habilidade. Bimbada infinita. Atacando várias sarradas na cara do porco. Fazendo o porco toma muito dano. Porco estava com raiva e com pouco HP. Mas ele não desistiu por ver seus amigos derrotados. Ele mandou sua habilidade ninja. Fúria do porco. Dando um berro alto de porco e indo bater de frente com João. João mal conseguiu ver seus movimentos. E tomou uma porrada na barriga. E caiu no chão com a bunda toda cagada no chão. Foi uma coisa muito fedida. João não deixou-se abalar. Logo levanta e foi atacar o porco usando o rodo. Foi em direção ao porco. O porco tenta se defender. Porém João aparece atrás dele e manda sua habilidade. Cadê o baiano? E bom o resto vocês já sabem. O porco ficou desiludido da vida. E meio deprimido e saiu de lá levando seus amigos. João cansado e fraco foi até seu quarto. Para ter um pouco de relaxamento natural. Até que sentou na cadeira e lembrou que estava todo cagado. E foi se limpar. Para poder relaxar novamente. Fim galera espero que vocês tenham gostado. Porra eu não sei desenha. Não precisa fala isso. Mas eu fiz com a intenção de fazer algo diferente no canal. Estou sem microfone também por um tempo. Então vou trabalhar mais em vídeos assim para o canal. Caso vocês gostem do vídeo. Eu posso fazer mais com outras histórias. Bom e isso é pessoal. Agora pode sair do vídeo. Porque eu deixei essa foto até pega 10 minutos de vídeos. Porque sabe como que o Youtube né? Risos risos. Tchau. 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 Tchau.